Muita gente acha que o filme foi filmado no festival. É, isso é uma coisa que eu quero saber também. Maravilhoso, do Claudinho Amaro Peixoto. Perfeito. Tem muita gente que acha que foi filmado no festival. Não, teve um dia de mil figurantes. É, isso eu ia perguntar, porque assim, são todos figurantes? Como era? Eles já estavam escutando? Porque a galera, a galera não tá nada fora, a galera tá super dentro. Essa sensação de ser uma rede de verdade é por isso também. O festival, ele acontece na Bahia e foi filmado na Praia do Paiva, em Recife. E montaram uma tenda, como de circo, pra poder receber todos os figurantes. Mas eles fizeram uma preparação de um tempo, não sei se um, dois meses, de como dançar, de assistir rave, de como dançar. Porque tem um jeito que pessoas que frequentam rave dançavam. E como o Marcão ia também incendiando a galera no decorrer das filmagens das raves, assim, pra... Não eram todos os dias de mil figurantes, assim, mas, cara, tiveram, assim, uns três... Ah, não lembro agora, vários dias, sei lá, duzentos, trezentos, que já é... Bastante gente. Bastante gente. Nossa. Então era isso, mas era bem isso mesmo, cortabilizar. Desculpa, gente, só fazer uma ceninha aqui, desculpa rapidinho, a Fé Cheira tá voltando. Daqui a pouco o Dizinho solta a música de novo. Rapidinho, 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 vou tentar não errar, vou dar sorteio pra festa continuar. Dei por aí, assim. Não, o povo tava animado, eles eram, assim... Foi, isso, foi incrível. É, porque isso também, pra vocês, dá uma atmosfera, você tá absolutamente dentro do lugar ali, né? E a gente fica repetindo isso pra sempre. E aí E aí E aí O que é isso?